Eu não dei a orelha, cara. Ou se eu como, sabe, feliz, mano. Pega a orelha dele, cara. É um negócio que eu como, porque a minha felicidade... Não, meu. Porra, eu tô apaixonado, velho. Eu me feri, me deu um pouco. Eu comi, velho. Eu dei cadeira, era um quilo e meio. Meu pai olhou assim, rapaz, mentira. Eu como, velho. Eu como, meu prato, meu prato, meu prato, meu prato, meu prato, meu prato, tu sabe se é adotado, não? Posso, eu tirei cada vez e come. Eu não consigo, velho. Eu boto as carreguras, aí o prato já fica cheio. Aí você bota as carreguras do lado, de virar um pirão, você faz o que é isso. Eu já não como todas as minhas coisas, né? Eu não como de logo, de machixe, velho. Eu como machixe, batata, é... Batata, fome, né? Penoura, reforço, couro de reforço, né? A galera fala, né? A galera fala, gente. A galera fala, gente. Se eu botar um pouquinho, eu boto mais um pouquinho, né? Um pouquinho, não. Eu vou de arreca. É, 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 é adestrado. Se eu botar só um pouquinho, eu só coloco esse pouquinho. Ah, não é o povo mais um pouquinho. Isso é puloso, rapaz, hein? O cara acabou de almoçar. O cara acabou de almoçar, a gente passava a rua com o Roseli. Hummm. Aí, se eu comer, se eu comer conversando, eu confundo. E a mão da barriga, o Nuno, a fome. Eu almoçava dois meses, eu almoçava três dias, eu tava dois anos, eu tava um cara. Bem, malabito, eu deixei o meu treino. Nossa, assim, tá calmo. E foi? Eu comi 15 milhões de horas de mim, meu treino. O brinco, tá maluco. Ele comi, ele comi, ele comi, ele comi, ele comi na mão. Ele comi no treino. É, 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 juro por mim, o palavrista é maluco. 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 Ele comi no treino, ele comi no treino. Ô, gente, se eu treinar, eu vou botar aqui no coração. Ele comi no treino, sabe? Para quem vai, então? Ele comi no treino. Ele comi no treino. É, maluco, o idiomãs. O cara é um boi. O palavrista é muito ruim. Ele comi muito. E aí O meu não tá cheirando Bora, carrega Bora, churro Bora, churro Bora, churro Aia, 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 aia Aia, aia, aia Aia, aia, aia Aia, 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 aia Aia, aia, aia Ele foi na bruxa agora, vô Gostou não, vô Perfeito 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 Era Aia, aia, aia Aia, aia Aia, aia Ele foi Ele foi Ele é mais que eu, sabe Eu vou conseguir Ele é mais que eu Eu acho que eu 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 Estou com essa onda Estou no meio da rola Eu não fico relaxo Eu durmo, eu durmo assim na rola Eu quero ir pegar no pé e eu aqui Daqui a pouco eu olhei Falei pra ele Falei pra ele Qual foi, velho? Bora, pega Eu estou aqui na cadeia Eu paro, sei lá, eu não reajo Agora eu compro, eu não amo Eu estou brincando Eu estou brincando Eu estou mandando um estrangulado Nem todos nos ouviram passar assim mesmo É, você está viajando Também estou fazendo uma coisa Só tem E nada, o meu privado não faz festa agora Ah, velho Só depois Não, 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 não Eu coloquei as festas, velho Eu vejo o papo Vou pro meio, velho E ai só me assar o meu corpo Eu vou sair daqui pro Descubrar pra casa Tem que fazer isso Realmente porque no meio do ano Tem que fazer isso Tem que fazer isso Tem que fazer isso Não dá as costas, velho Nem as costas, po caramba Pega, calma, não Solta a mente que eu to um ponto Vai, vai, espanda, vai Escanda, velho Vai, espanda, velho Diego, joga ele pra cima, Diego Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu to um ponto, velho Eu com o Ricardo, vi aí 30 segundos Você tá fazendo barro? Não, você tá fazendo barro. Você tá fazendo barro? Ah, eu mostrando a você, eu sei. Vai viajar pra uma fuga agora, velho. Eu nem lido, né? 10 segundos. Carilho se informa, hein? Carilho tá na casa, tá no pé dele, tá aqui, ó. Concentrado. Carilho tá aqui, ó. Tempo! Tchau!